Essa aqui é a primeira vez, lindos! Embora pra gente dançar, vem com a risa! Eu tenho cinco palavras de ir a senhora Quando eu me vi, é silico no meu coração Entrando o silencio, me navidei, vai, vai La noite, é chaciga, tudo e me descansar Eu tenho um coração Bailando, bailando O meu coração é o seu, o seu, 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 seu. Eu tenho um coração A CIDADE NO BRASIL Eu quero estar contigo, seguir contigo, bailar contigo, vivir contigo, uma noche loca, abraçar tu canata. Eu quero estar contigo, seguir contigo, bailar contigo, vivir contigo, uma noche loca, com você me deroga. Eu quero estar contigo, até o amarecer, nos vaquitos aceleram a minha coração. Eu quero estar contigo, irónia do que se não poder tocar, você abraçar e seguir a margem, até o que eu cantei a todo. Eu quero estar contigo, bailando, 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 bailando. Eu quero estar contigo, irónia do que se não vai ficar contigo, é o que eu estou contigo. Eu quero estar contigo, bailando, 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 bailando. Eu quero estar contigo, bailando, bailando, bailando. Eu quero estar contigo, bailando, bailando. Eu quero estar contigo, bailando.